Para driblar as altas temperaturas desses últimos dias, Cimeis aqui de Goiânia estão apostando na criatividade com diversão. Nas atividades das crianças, muita água e frutas geladinhas. A Camila Rodrigues mostra pra você. É meu amigo, não tá fácil viver debaixo desse sol. Até as crianças estão fazendo o que podem pra aliviar o calorão. É o banho de mangueira. É, e o que mais? De piscina, de chuveiro. E quando vai dormir? Dorme com coberta ou sem coberta? Como é que faz? Com, sem coberta. Por quê? Eu escorrego, escorrega, dorme de água e mergulho. A Maria Flor é um exemplo no quesito hidratação. É beber água e banho de piscina. Essa turminha aqui passa o dia num Cimei do Residencial Goiânia Viva, que mudou a rotina dos alunos nesse período de tempo seco e baixa umidade relativa do ar. O nosso Cimei possui uma área verde muito boa. Nós temos vários espaços que são aproveitados para diversas atividades. E a tarde, principalmente, que o calor é muito intenso. Então, a gente tem escolhido os espaços que propiciam mais sombras, que ventilam mais. O Cimei também incrementa a alimentação das crianças, oferecendo frutas, verduras, legumes que promovem mais hidratação. Como, por exemplo, a melancia, que é um sucesso total entre essa criançada. Se para o adulto passar por esse sufoco de calor não é brincadeira, para eles tem sido motivo de farra. Até o momento de regar a horta com as pessoas virou festa refrescante. Mas não pense que eles se contentam só com os jatinhos de água. Por aqui, eles se esbaldam nas duchas e também nas piscinas. Cenas de paz essa, né? Da água caindo do céu. Só que, na verdade, essa daqui cai da mangueira. É assim que essa turminha desse berçário se diverte e se refresca do calor. E o que você mais gosta de fazer aqui? Escorregar. Nós fazemos essas ações com recriação aquática, né? Normalmente, duas vezes por mês. Agora, a época de calor tem se intensificado, porque está muito quente. Então, nós procuramos outras formas para refrescar as crianças. São 60 crianças de até 5 anos de idade que ficam por aqui o dia todo. A oferta de alimentos também é feita de uma forma mais geladinha. A gente coloca as laranjas, né? Então, as crianças mesmas, elas pegam à vontade e refrescam. Não há calor que tire a felicidade da criança hidratada, alimentada e protegida do sol. Não é não, Bento? Bom demais! Bom demais! Bom demais!